Treinamento, tranquilidade e descontração na toca dois. Mas quando o assunto é o jogo de domingo contra o Atlético, o papo fica sério. Nada de brincadeiras. É um jogo diferente, independente das situações das duas equipes. O clássico é diferente e a gente tem que tratar como um jogo diferente, independente da situação do Atlético. É respeitá-los, sabemos que lá tem jogadores qualificados, um treinador que nos conhece bastante. Então a gente tem que preparar alguma coisa para surpreendê-los. E Roger conhece bem o assunto. A sua estreia com a camisa do Cruzeiro foi num clássico em 2010 pelo Campeonato Mineiro. A Raposa venceu por 3x1 e o Meier foi o diferencial da partida. Ele entrou em campo no segundo tempo. O placar era de 1x1. Aí, o jogador cobrou o escanteio na cabeça de Leonardo Silva. Hoje, jogador do rival. E gol. Partida desempatada. Minutos depois, foi a vez de Roger marcar o seu golaço. E que golaço! No domingo, o Meier espera repetir a dose. Mesmo sabendo das dificuldades que envolvem um clássico. Eles têm a vantagem de estar jogando só para seus torcedores. Então a gente tem que suportar esse tipo de pressão. Para que a gente possa, aos poucos, ir controlando a partida e botar a partida da maneira como a gente gosta. Obrigado. Obrigado.